Tubarão, o oceano tá cheio de tubarão, o chakra emanando de um tubarão, a samba errada com escama de tubarão Manto preto e pele azul, o monstro do mar profundo, eu sou um dos ninjas mais procurados do mundo Há um monstro na água, farejando seu sangue, uma pijo sem cauda, vou chegar que quiser me lar